Estamos aqui para mais uma vez no Clique RDC, falando aí dos seus direitos do consumidor. Acompanhe aí, vamos falar um pouquinho dos bancos. Pessoal, o que a gente tem visto aí com a situação da pandemia, distanciamento social, muitas polêmicas relacionadas à questão de fila de banco. Eu vou falar especificamente para Chapecó. A maioria das cidades aí tem uma lei específica, porque a Chapecó tem uma lei específica que trata do tempo nas filas de banco, mas em virtude da pandemia, elas não estão sendo cumpridas. Mas há sim uma razoabilidade aí, um tempo de dilação. O que diz a lei? A lei Chapecó fala que em dias normais, em dias úteis, dias normais, o tempo para atendimento no caixa, ele é de 10 minutos. Nos dias que antecipam ou depois de feriado, ele seria de 20 minutos. E nos dias de pagamento, dia de pagamento de funcionários, dia de pagamento de servidor público, ele tem aí um prazo maior aí de 30 minutos. Em virtude da pandemia, esses prazos não estão conseguindo ser cumpridos. Tem a questão do distanciamento social, tem todo um tempo a mais que se leva no atendimento. Então, aí está se tendo aí um pouco de bom senso nesse sentido. Mas a lei fala nesse tempo mínimo. Então, o que a gente pode considerar mínimo agora? A razoabilidade aí demonstra de que se forem pontuais as situações, até o dobro do tempo, alguma coisa assim pode ser considerada. Agora, se for uma coisa frequente, aí está tendo aí uma falta de organização dos bancos aí e os órgãos de defesa do consumidor têm que agir com relação a isso. Se você está se sentindo prejudicado, se você acha que ficou muito tempo, se a preferência, as preferências continuam valendo, né? Preferência para idoso, preferência para gestante, preferência para portador de deficiência. Se não estiverem sendo respeitadas, então você tem que buscar os órgãos aí de defesa do consumidor para que eles consigam aí fazer a sua defesa e você tenha o seu direito cumprido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho